RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar estudando a astronomia na Grécia Antiga. Só que agora, vamos focar um pouco nos astrônomos. E eu vou dar algumas informações importantes de cada um deles. E o primeiro que eu vou falar aqui, acredito que você já ouviu falar bastante, que é o Tales de Mileto. Então, a primeira informação é que ele foi o introdutor da geometria e da astronomia trazidas do Egito. E, graças a isso, eu posso colocar aqui uma segunda informação que diz o seguinte, que ele foi o primeiro a explicar o eclipse solar. Isso porque ele introduziu a geometria na astronomia. Então, ele conseguiu explicar da melhor forma este fenômeno. E ele fez isso ao perceber que a Lua é iluminada pelo Sol. Mas eu quero deixar bem claro que isso foi graças a ele ter aprendido no Egito as teorias do Sol e da Lua. Ou seja, ele estudou que este fenômeno se repete em um certo período. E aí, ele pode prever o próximo acontecimento, não é? E você já ouviu falar de Pitágoras de Samos? Acredito que bastante, principalmente no famoso Teorema de Pitágoras. Mas você sabia também que ele acreditava na esfericidade da Terra? Então, eu posso colocar aqui que ele acreditava na esfericidade da Terra, da Lua e de corpos celestes. Isso porque ele pensava que a Lua, o Sol e os planetas giravam em uma esfera diferente da esfera que transporta as estrelas. E uma outra informação importante é que ele foi o primeiro a chamar o céu de cosmos. Eu vou descer a tela aqui e nós vamos ver mais quatro astrônomos e suas principais contribuições. E o primeiro que eu vou falar vai ser Aristóteles de Estagira. Uma coisa bem interessante do Aristóteles é que ele explicou as fases da Lua. Uma segunda informação, anote aí, é que ele explicou os eclipses solares. Então, eu posso colocar simplesmente, explicou os eclipses. E uma outra coisa importante é que ele defendia que a Terra era esférica. Mas preste atenção, isso foi graças a ele ter explicado o eclipse solar. Mas como assim? Ele observou a sombra da Terra na Lua e chegou à conclusão de que a Terra era esférica. Você já olhou a sombra da Lua? E, graças a isso, ele fez uma última afirmação, que foi que o universo era esférico e finito, ou seja, o universo tem um fim. E se nós falarmos de Heráclides do ponto, podemos dizer que ele afirmava que a Terra gira diariamente sobre o seu próprio eixo. Mas, meu amigo, eu não vou perder muito tempo falando de Heráclides do ponto e vou avançar um pouquinho para Aristarco de Samos, ok? E aqui, uma informação muito importante, porque ele foi o primeiro a afirmar que a Terra se move em volta do Sol. E ele antecipou Copérnico em quase 2.000 anos. Calma que, mais para frente, eu vou falar bastante de Copérnico. E, por fim, ele desenvolveu métodos para determinar distâncias. E, quando eu falo de distâncias, eu estou falando da distância da Terra ao Sol, do Sol à Lua, da Lua à Terra. Então, todas essas distâncias, ok? E, por fim, Eratóstenes de Sirene, ele foi um bibliotecário e diretor da Biblioteca de Alexandria. E ele foi o primeiro a medir a circunferência da Terra. E podemos dizer que esta foi uma das maiores contribuições dele. E sabe como ele chegou a esta conclusão? Ele percebeu que, no primeiro dia de verão, ao meio-dia, na cidade de Sirene, que hoje nós conhecemos como Assuã, os raios solares tocavam o fundo de um poço perpendicularmente, ou seja, fazia um ângulo de 90 graus. Mas, em Alexandria, situada ao norte de Sirene, isso não ocorria. E, devido a isso, ele se valeu da trigonometria para calcular a circunferência da Terra. Então, deixa eu mudar de tela aqui rapidinho, para nós continuarmos. E aqui nós temos mais dois astrônomos, e o primeiro deles é o Hiparco de Nicea, que foi, talvez, o maior astrônomo da era pré-cristã. E, além disso, ele deduziu a direção dos polos celestes, até mesmo a precessão, que nada mais é do que a variação do eixo de rotação da Terra. E isso ocorre devido à influência gravitacional que a Lua e o Sol exercem sobre o planeta Terra. E eu também tenho aqui Pitolomeu, que era bastante conhecido como Cláudio Pitolomeu, e ele foi o último astrônomo importante da Antiguidade. E ele fez uma série de livros que nós conhecemos como Almagesto. Você já ouviu falar no Almagesto? Então, esses livros são as maiores fontes de conhecimentos da astronomia grega. E aqui vem, talvez, a maior contribuição de Pitolomeu, que foi uma representação geométrica do Sistema Solar. E sabe como nós chamamos esta representação de Pitolomeu? Chamamos de geocêntrica. Então, preste atenção no que eu vou falar. No sistema geocêntrico, a Terra é o centro do Universo e todos os planetas giram ao seu redor. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau, tchau!